E a primeira vez que eu te vi, vocês começaram a se enamorar, a ficar, pra onde foi? Não vai falar que foi no Habibs que eu bato nele. Pra onde foi? Pelo gargão? Ai gente, pelo menos, né? Atender para o meu pedido com urgência. Atender para o meu pedido com urgência. E serei grata pelo resto da vida. E serei grata pelo resto da vida. Todo mundo, hein? Aleluia! Aleluia! Você também fica segunda-feira, ó, passa pra me te dar uma mamada bem-vindo, esse que tava... É uma maldita, gente! Olha aí, gente! Ai, que delícia, Amanda! Ai, Brasil! E pra começar, eu quero cinco mulheres brevíssimas, todas com cara de modelo. Cara de modelo, senão você vai cara de modelo no meu chão. Ó, vai lá, vai lá! Vai lá! Cinco alunos! Carol! Carol! Dani! Ô, Dani, vem! Ô, gente, a Dani vai... Vai com ela! Ô, gente, não é uma maravilha, não? A Michelle! A Michelle! A Michelle!